As últimas horas foram de muita movimentação na Rússia. Vários ataques foram registrados. Na cidade de Belgorod, na fronteira com a Ucrânia, duas pessoas morreram. As vítimas são um homem e uma mulher. Outras três pessoas ficaram feridas. A informação foi confirmada por autoridades russas. Um outro ataque de drone atingiu um carro na região de Glotovo, a dois quilômetros da fronteira com a Ucrânia. Essa ofensiva deixou cinco feridos. Também teve bombardeio em uma refinaria russa, só que nesse caso não houve feridos. De acordo com Moscou, um segundo ataque a uma outra refinaria russa foi frustrado pelo sistema de defesa do país. A sequência de ofensivas ucranianas pode ser uma resposta a um bombardeio russo feito ontem na região portuária de Odessa, que deixou pelo menos 21 mortos.